Jabuti, Caipora e Raposa no Desafio da Floresta Fazia um lindo dia na floresta. As folhas das árvores estavam todas verdinhas. Os passarinhos cantavam alegres. Era a chegada da primavera. Nesse dia, o malandro do Jabuti desafiava sua amiga raposa. Vamos lá, senhora raposa. Vamos ver quem consegue arrancar mais frutos das árvores. Aposto que sou eu. E a Caipora sentia-se muito cansada, porque no dia anterior tinha perdido um desafio contra o Jabuti. O Jabuti me desafiou a arrastar uma baleia e eu aceitei. Só que ela era grande demais. A verdade é que, apesar do cansaço da Caipora, todos estavam numa boa por ali. Até aconteceu uma coisa. Vindos do norte, chegaram ali uns passarinhos para avisar os três amigos que os caçadores tinham entrado na floresta e que queriam cortar todas as árvores. Ah, mas não vão mesmo! Vamos, meninas! Precisamos impedir esses caçadores! Mas, enquanto a raposa zanzava de um lado para o outro aos prantos, a Caipora, muito sonolenta, ainda tentava se levantar da rede. Poxa, Jabuti, mas isso aí não pode ficar para amanhã? Ora, Caipora! Você só pode estar sonhando? Acorda! É claro que não dá para esperar até amanhã! Oh, está bem, está bem, estou indo. Estou com medo, amiguinhos! E se eles conseguirem acabar com a nossa linda floresta? Boa, boa! Oh, não! Oh, não! Dona raposa, pare já! A senhora é corajosa, que eu sei, e nós não estamos no mundo para nos fazermos de pedra, enquanto esses caçadores, se achando poderosos, vêm aqui e acabam com a floresta. É verdade, Jabuti, você tem razão. Vamos tirar os caçadores da floresta. Então, os três amigos saíram apressados, já quase atrasados para impedir os caçadores que já se preparavam para cortar as primeiras árvores. Mas, será que a Caipora, o Jabuti e a raposa conseguiram chegar a tempo? Para essa história acabar, só se você ajudar. Talvez os três amigos tenham desafiado os caçadores para arrastar baleias e ganharam? Ou o Jabuti teve que enfrentar os caçadores sozinho, enquanto a Caipora dormiu na rede e a raposa chorava? Pode ser também que a Caipora e a raposa tenham enfrentado a preguiça e o medo e ajudado o Jabuti a vencer os caçadores, pregando-lhes um grande susto? O que você acha? Tem mais ideias para dar? Encontre o seu próprio jeito de contar essa história escolhendo um caminho ou dando-lhe um outro final. Essa brincadeira só acaba quando você quiser. E aí E aí E aí E aí